Armazenar corretamente, higienizar corretamente, faz com que você possa aumentar, mas assim, imensamente o prazo de validade do seu produto. Se você não armazena o alimento corretamente, em três dias você jogou tudo no lixo. Se você cria um hábito de higienizar e armazenar da forma correta as coisas, com certeza você irá se dar conta. Quanto mais tempo consegue deixar as coisas armazenadas e do mesmo jeito de quando chegaram no fornecedor. Por quê? Porque é técnica. Você adota uma técnica.